Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Nós estamos no quadro Pais, Mães, Filhos, como lidar? E hoje nós vamos falar de um tema muito atual, na nossa atual sociedade, que se chama Síndrome do Imperador, quando os filhos se tornam tiranos domésticos. Você passa por essa situação? Vamos então analisar. A primeira coisa que pode parecer polêmica e estranha de dizer é que os filhos precisam entender que a casa não é deles. Isso não significa que os pais não vão gerar o clima de acolhimento, de dar espaço à escuta dos filhos, de uma forma completamente rígida, inflexível e ditadura. Não se resolve uma violência com outra. Mas é preciso entender que para a criação das crianças, para a infância, é necessário colocar alguns contornos, algumas bordas, alguns limites. E que essas dificuldades, as frustrações da vida, acabam nos forjando competência, dignidade, respeito, valores importantes para a constituição subjetiva. Nós passamos por uma época, né? Talvez os próprios pais se identifiquem com isso, em que se tinha moral e cívica na escola, uma geração em que quem mandava eram os pais. E de certo modo, porque não diria aqui que toda a rigidez, todas as regras, todos os ditames são saudáveis psicologicamente, mas de certo modo essa orientação é importante. Talvez nessa época não se ouvia tanto falar nessa síndrome do imperador. É quando o filho se torna um tirano doméstico. Os pais que proporcionam tudo aos seus filhos, desde uma festa ou sentação no bife infantil, até os brinquedos de última geração. Os filhos que não têm falta de nada, mas ainda assim a criança se sente insatisfeita. Quando, para a criança, os limites e as regras não existem. Para os pais, o que fica é o sentimento de frustração, de se sentirem insuficientes, como se nunca pudessem agradar os seus filhos. E apesar de parecer apenas um exemplo do filho mimado, talvez o filho mimado seja o pior que pode acontecer com as nossas crianças, a ponto de culminar nesse problema mais sério que nós estamos chamando aqui de síndrome do imperador. O que define um pequeno tirano doméstico quando o filho se torna esse ditador? Basta comparar com o bebê, que realmente demanda atenção. Quando nós tratamos as crianças já crescidas ainda como um bebê, o que não é normal, a criança acaba crescendo e precisando de um super investimento dos pais, que geralmente terminam por serem frustrados com a própria infância, criando uma criança sem bordas, sem limites e sem a menor noção da realidade. O problema em geral começa quando os pais, por medo de dizer não, têm receio de frustrar os filhos, de não dar a eles o que eles não tinham, ou de não proporcionar tudo o que eles podem aos filhos e quererem, por conta disso, a qualquer custo, fazer com que as crianças sejam felizes como se não houvesse amanhã. É interessante a gente notar que nas gerações passadas, não sentia essa questão, não sentia o menor problema em frustrar os filhos. Mas agora, com a nossa sociedade atual imediatista, que precisa ter tudo e que vê uma felicidade deturpada, ilusória, fantasiosa nas redes sociais, os adultos simplesmente não conseguem ou têm dificuldade de dizer não às crianças, como se isso efetivamente fosse garantir a felicidade dos filhos. A síndrome do imperador é essa dificuldade generalizada de se lidar com os limites, desde a alimentação, quanto aos horários e chegando também à aquisição de regras. A questão é que, como a criança não tem capacidade de lidar com a frustração, se sente infeliz o tempo todo. E uma pessoa, um sujeito, que não foi experimentado ou treinado a esperar, a criar, a ver crescer, se desenvolver, a ter compaixão e a ser flexível, de fato, sofre a todo momento. E quando essa criança ou adolescente encontra uma dificuldade, uma perda ou uma amizade desfeita, um vestibular que não consegue ser aprovado, não ser escolhido no time da escola, não ser chamado pelo professor para responder as questões, a criança desiste. E também, por conta disso, as tarefas escolares costumam ficar por último, porque essa criança acaba abominando tudo o que diz respeito à responsabilidade, a cumprir os deveres. Tudo que dá trabalho passa a não ser interessante. E a pessoa se torna viciada em prazeres e acaba tendo uma vida que, para ela, fica sem graça. E assim, ela também consegue danificar, por assim dizer, ou influenciar a vida de todos aqueles que estão à sua volta, para que sejam também experiências terríveis nessa dinâmica relacional com ela. A gente sabe que o sofrimento dos pais não é pequeno, porque há muita irritabilidade, confronto entre os cônjuges, desculpa, constrangimento, estresse, ansiedade, que estão sempre presentes. E são apenas alguns dos problemas causados por essa síndrome do imperador que a gente poderia aqui elucidar. Normalmente, os pais de crianças assim são pessoas que sofreram muito, tiveram pais muito autoritários, muito grosseiros, muito agressivos e agora fazem o caminho diametralmente oposto, justamente para não ter nada que os ligue ou que os faça comparar com os seus pais, tentando compensar essa falta de afeto, essa carência deles, numa superproteção dos filhos que é igualmente perniciosa. A gente já falou aqui no nosso canal sobre omissão e superproteção dos filhos. E à medida que os pais vão escondendo a própria angústia, vão fazendo com que os filhos também não saibam lidar com esse sentimento. Às vezes, a gente não dá importância a isso. É comum a gente dizer de alguns pais, quando eu estou triste, quando eu não estou bem, eu evito estar com o meu filho, evito estar num momento de família, prefiro me isolar. Mas isso não é producente, não é saudável, nem para a pessoa que se isola, nem para o restante da família, principalmente para uma criança, que ainda não tem a capacidade de percepção de um adulto, de entendimento de certas coisas. Então, o que a criança entende? Provavelmente como rejeição. Meu pai deve estar chateado, provavelmente foi alguma coisa que eu fiz, começa a criar, na fantasia infantil, uma série de especulações e teorias para explicar aquele mal-estar do pai. Isso é por minha conta, ele não quer dizer para não me deixar chateado, e ele não gosta mais de mim, por isso ele não quer partilhar desses momentos comigo. Quando a gente assume a nossa humanidade, a nossa imperfeição, que a gente não está bem, mas mesmo assim, a gente quer se colocar naquele contato, e quer também aproveitar da infância dos filhos, até para melhorar, para colaborar com alguma coisa, minimamente que seja possível naquele momento, a gente se aceita, aceita o outro, e a criança começa a perceber que nem tudo é perfeito mesmo, e ensina a criança a validar emoções que não sejam consideradas, pela nossa sociedade da positividade tóxica, como bacanas. Quando eu não estou bem, eu me escondo. Quando eu não estou bem, eu também preciso me colocar em relação para ficar melhor. Então, frente a esse sofrimento das crianças, os adultos em geral, não sabem o que fazer. É um ciclo de constante sofrimento. Então, por ser um problema que a gente está vendo, que foi inicialmente provocado pelos pais, é importante que os pais também procurem uma ajuda especializada, uma psicoterapia, porque é possível, sim, reverter esse quadro, junto com a terapia infantil. O ideal é que os pais parem de acreditar nesse engano, de que dar felicidade ao filho é colocá-lo numa redonda, como se ele vivesse numa muda. Todos nós somos frustrados. Isso é inevitável e constitutivo para a nossa subjetividade. Todos nós somos castrados, nós temos limitações, nós sempre desejamos mais do que somos capazes de realizar, mas isso é parte da vida. É necessário para que a gente tenha o paixão, entendimento, empatia, respeito pelo outro, paciência com os nossos processos, paciência com o tempo do outro. E a criança só vai tomando noção disso à medida que ela convive, que o tempo passa e que ela vai amadurecendo. Então, alguns sinais de alerta é irritabilidade, desproporcional em relação ao evento, uma aparência de que a criança se mostra ingrata, tudo que é proporcionado, quando ela só quer se alimentar na hora que quer, do jeito que quer, não sendo, não acatando ordens de ninguém, quando reclama de tudo e de todos, quando perde completamente o desejo e os interesses naquilo que diz respeito à sua vida escolar, não entende os motivos do incômodo alheio, não tem empatia, solidariedade, compaixão com os demais, não aceita os nãos da vida, e fica constantemente ansioso pelo novo e por querer mais. Então, amigos, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse foi o meu vídeo do quadro Pais, Mães, Filhos, como lidar sobre a Síndrome do Imperador, filhos como tiranos domésticos. Te vejo na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho